E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Celene Maravilha, sou a Cristian Maravilha E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal que o Cristian vai explicar para vocês Bom gente, a brincadeira vai ser eu já, eu nunca Acho que vocês já sabem como é que funciona, né? Eu coloquei aqui nos meus stories uma caixa de perguntas que vocês falaram Fazerem perguntas se a gente já ou a gente nunca, que vai responder aqui para vocês Estou com essa presença, ilustre meu irmão gêmeo E é isso gente, a gente vai fazer aqui Mas antes não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal Ativar os sininhos e compartilhar o vídeo E gente, já comenta aqui o que você espera que a gente fala, né? Faz algumas perguntas também, que no próximo vídeo eu sei que vocês gostam muito da participação desse garoto A gente vai responder essas perguntas, tá bom? E vai ser muita pergunta polêmica, gente Sim, eu já separei aqui e a gente vai começar agora Mas antes fica a gente no nosso Instagram, meu é arroba Tuliane Maravilha Oficial E você sabe o seu nome O meu vai aparecer aqui embaixo, Cristian Maravilha Oficial E é isso gente, segue a gente lá e vamos começar o vídeo Gente, olha esse pé gelado Ele odeia meu pé, eu fico conversando com ele Pé gelado, vocês vão ficar geluro na sua casa Claro Vamos deixar o Paterinho terminar de cantar, né? Porque senão vai atrapalhar o nosso vídeo Estamos aqui nessa parte exterior da casa Porque minha mãe tá no quarto dela E o papai tá assistindo também Então a gente quer fazer aqui mesmo Mas gente, a primeira pergunta do eu já ou eu nunca foi Posso ler? Pode ler Pode ler, que você quiser Que a gente nem separou Era mentira Mas vai, tá? Gente, a primeira pergunta é Eu nunca sofri um acidente Bom, eu já Eu nunca Certeza? Tipo assim, um acidente cair na bicicleta É tipo... Qualquer acidente? Porque assim Já, né? Todo mundo Minha perna é um exemplo disso, né? Tá toda ferrada Marca de infância, né, gente? Quem não tem roxo na perna não teve infância Nesse caso eu nunca tinha roxo Mas eu tinha sempre picado, entendeu? Picado de mosquito Porque assim Eu já sofri um acidente de bicicleta E eu tenho uma marca aqui no meu braço Não sei se dá pra ver Porque criança que tem marca teve infância Criança que teve infância teve acidente, entendeu? Gente, todo dia eu me machuco É fato Mas é porque assim Eu vou explicar o meu Um acidente, né? Porque tem vários Eu estava andando A gente foi lá no morro Num parque E quando a gente pega um papelão A gente desce o morro E eu desci Ok, belezinha Chegando lá Perto da calçada Com aquele asfalto Todo queimando E raloso Eu ralei Eu ralei o meu cotovelo E tipo Ficou uma marca Casquinha aí Ficou assim Gente, agora meu acidente É que assim Tem vários, né? Não dá pra especificar Mas hoje mesmo Estava andando lá Aí uma planta me agarra Ou assim Engarra Todo dia uma coisa me agarra, né? Mas tudo bem A gente vai pra próxima Pergunta do Eu Nunca Que eu vou ler Que a gente vai revezando, tá bom? Eu nunca pintei meu cabelo Já 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 Tipo assim O meu cabelo Ele é descolorido Mas tipo assim Não fui eu Não fui no salão Mas foi minha mãe Então acho que já Deixa eu contar os planos Para o futuro Bom, aqui ó Mais ou menos eu quero pintar um pouco de dourado Tipo um castanho Não, castanho não Dois dourados Ele tem as expectativas dele Como se minha mãe deixasse, né? É Mas isso sim Eu vou ganhar um hamster Com o nada Tem um vídeo aqui no meu canal Você ainda não viu Vai lá maratonar, tá bom? Que é pintando meu cabelo Escondido da minha mãe Então tipo assim Eu já pintei Mas foi de giz Então tipo assim Meu cabelo Ele não é o melhor, sabe? Ele é sedoso Não, ele é meio ceboso É, ceboso Vai, lê aqui a outra Eu Nunca Eu Nunca criei uma conta fake Se a pessoa cria uma conta fake Que não tá entendendo É pra estalcar as pessoas Que tem a conta privada Só que tu não quer seguir ela Não Não, gente Daí não é pra gente Não Não Ele nem mexe no Instagram Como que ele vai criar uma conta assim? Minha vez agora Ai, você acabou de ler Eu Nunca saí na rua de pijama De pijama? Eu já Já E eu não só saí na rua de pijama Mas eu já fui comprar uma coisa na feira de pijama Sim Tipo assim Esse daqui Ai É um pijama Quem fala que é pijama? É um blusão, gente Então a gente já saiu na rua Não A gente já foi Meio que ficou super recado Eu saí de pijama mesmo Pijama que eu comprei na loja de pijama Tá Eu não tenho coragem de sair com pijama Porque acho que o povo vai achar Vai fazer bullying com ela Vai fazer bullying com ela Porque o short O short de pijama Vai aqui Ó Bem na coxa Meu pai não gosta Bem mais Enfim Outra pergunta que eu vou ler A próxima pergunta foi Bem interessante Que eu achei do Eu nunca que foi Quem mandou Diz a Nermani louca 29 Ela é uma pessoa bem louca Manda beijo Beijo pra você Minha linda Que ela falou assim Eu nunca perdi o bebê No verdade o desafio Eu nunca perdi o bebê No verdade o desafio Né Mas Em outras ocasiões Já Outra ocasião Eu nunca perdi o bebê No verdade o desafio Mas tipo assim Mas já Eu tinha um plano Gente Pra fazer o meu bebê No verdade o desafio Você já fez isso Não Mas eu não queria Eu perdi o meu bebê Antes de fazer No verdade o desafio Mas eu fiz No verdade o desafio E beijei No verdade o desafio Mas não perdi o bebê No verdade o desafio Ele gosta de beijar Não Mas eu gente Eu sou santa Perdi o bebê No ano passado Tá bom É Eu nunca levei Fora Eu nunca Eu já De Acho que Assim Essas meninas Três Eu nunca Porque eu não me declaro Pra pessoas Entendeu Tipo quando eu tô gostando Da pessoa Eu não faço Oi eu tô gostando De você Que vai ficar comigo Eu me declarei Pra uma Aí elas não foram Mas tem duas outras Aqui Que eu já Que ela Eu sei que não vai dar nada Então já falei Entendeu Já desisti Ela já desistiu Ela já sabe quem é Né Sei Não vamos citar nomes Entendeu Porque aqui Sem exposed Sem exposed Outro Se a gente já Eu nunca Foi Eu nunca Falei mal De amiga Quem nunca Né Eu já Com certeza Já Eu nem tenho amiga Não Mas assim Já fui mal De seu amigo Então Falo Falei hoje Eu falo na cara Delas Entendeu Eu sou dessas Mas ah Vamos outra Pergunta Posso ler Se já Eu Eu nunca fui expulsa A sala de aula Eu já Já fui Várias vezes Assim A nossa escola É assim Você sai de aula E você leva Meio com anotação É um bloquinho Aí geralmente Ligando pros nossos pais Então já Quando tinha escola E também Eu já Fui Tirado de aula Com meus amigos E a maioria Das vezes Que foi Por causa Dos meus amigos Não foi por minha causa Entendi Tá Eu nunca Fugi de casa Vamos lá Seguir Já Foi juntos Together O máximo Que eu fiquei já Foram de casa Foi 3 horas Não foi? 3 horas Não Fugi de casa Foi Foi Levei uma mochilinha Levei Levei um Deodorante Só pra ficar Passando lá no ar Pra não vir inseto Eu já fiz um vídeo Falando sobre as exposições Que se suporam Que eu já fui de casa Então eu contei a história Vai estar aqui no Link nos cards Então você vai ver Tá bom? Aqui Outra Pergunta Se eu já Ou é nunca Pode ler Eu fiquei Interessado Em duas pessoas Ao mesmo tempo? Não Eu nunca Nem eu Eu não sou De ficar muito interessada Entendeu? É as pessoas Que correm atrás de mim Outra Eu nunca Briguei E fiquei arrependida Com certeza Já Já também Já fiquei Com pessoas muito próximas De mim Tipo Minha família Tipo A nossa mãe Nosso pai Ai a gente Fica arrependida Porque eu fiquei Mais de uma semana Sem falar com minha irmã Ou irmão Já fiquei Mais de uma semana Já fiquei Uns três meses Sem falar com ela É Já ficamos um ano Caso aqui Não fez muito mal Pra mim Eu sou maldosa Eu faço várias coisas Com a gente Ficando com a minha irmã Por um mês inteiro Não Mas a gente Não A gente não ficou A gente briga E depois a gente Resolve Né? Uhum Ok Lê Uma Eu nunca fingi Que estava passando mal Para matar aula Não Eu sempre passei mal Porque eu estava passando mal Eu nunca também Eu gosto de pra aula Eu nunca quebrei um osso Não Não Abençoados por Deus Tive uma conta hackeada Não Eu já tive quatro contas hackeadas Não foi só uma Foi quatro No Instagram E ela foi cinco também Porque a conta dela Foi hackeada no Free Fire Gente Foi Uhum Deixa eu ver Eu nunca faltei aula online Porque estava dormindo Já Eu estava dormindo Ou eu não estava Afim de assistir aula Ou então a gente Lava jogando É É Já falei É Eu nunca dei carona Eu nunca pedi carona Para alguém desconhecido Eu não conhecia Eu já Porque a gente estava brincando Lá de polícia ladrão E valeu o quarteirão todo Aí a gente encontrou A mãe do Leandro No meio do caminho Aí o Leandro falou Ô mãe Deixa eu e meus amigos Pedir carona Eu não conhecia a mãe dele Então É um Dispensível Conta mais ou menos Eu nunca Minha mãe me ensinou Gente A não pedir carona Para os estranhos Que ele pode ser Aí deixa eu terminar Aí o carro Deixou a gente A mãe do Leandro Deixou a gente lá no pique A gente deixou do carro E bateu lá o nosso nome A gente ganhou a partida Legal Nunca já tirei Abaixo de quatro Na prova Manda beijo Beijos Não Abaixo de quatro Não A mãe de nossa escola É seis Nas provas Então O máximo ruim Que eu já tirei Foi cinco O meu também Foi cinco Foi matemática Aqui é sem Não mente Não mente Aqui ó 100% sinceridade É gente Sinceridade Entendeu Não é quatro não Gente Mas foi esse o vídeo Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like E é isso Um grande beijo Se vocês tiverem mais vídeos Com meu irmão É só você comentar aqui Entendeu Vocês tem que se inscrever Estamos a rumo Acordem seus inscritos E vai ter várias trollagens Vários outros vídeos E gente Tuliane Deixa o podcast Só as coisas Que ele quer falar Desculpa Ele quer falar com o público E gente No próximo vídeo Eu vou invadir O canal da Tuliane E vou fazer uma grande trollagem Com ela Então fiquem ligados aí E é isso Tuliane pode voltar pra cá Hello Nem ouvi nada Mas tudo bem Um grande beijo no coração Tchau